O Senhor e o meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é Domingo de Ramos, o primeiro dia desta semana que a Igreja designa como santa, porque nela a Igreja recorda, mas ainda revive o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Se este fosse um dia como os outros, teríamos a ocasião de participar na missa do Domingo de Ramos, que começa recordando a entrada triunfal de Jesus em Jesus Online, mas que depois nos faz recordar toda a sua paixão e morte que é lida ao ser proclamado o Evangelho. Hoje, pelas circunstâncias em que o nosso país se encontra, não podemos participar nessa celebração, mas podemos meditar no Evangelho lendo, rezando a paixão de Jesus. Segundo São Mateus, Marcos, Lucas ou João, estas quatro versões se completam, mas coincidem naquilo que é mais importante. Uma vez, um sacerdote, professor de religião e moral, surpreendeu os seus alunos fazendo-lhes uma pergunta. E a pergunta era muito simples, quem matou Jesus? Surgiram várias respostas, uns disseram que eram os judeus, outros disseram que era Pôncio e Pilatos, outros disseram que o soldado, os soldados que o crucificaram, ou aquele que espetou uma lança no seu coração. E aquele padre disse que não, estavam todos errados, porque quem matou Jesus, disse ele, fulhou. As pessoas ficaram um pouco espantadas com uma resposta tão surpreendente. Mas ele queria fazer perceber àqueles alunos que a morte de Jesus tem que ver com cada um de nós. Tem que ver com os nossos pecados, mas também tem que ver com o amor que Jesus nos tem. Os nossos pecados participaram também na paixão do Senhor. E por isso também cada um de nós está representado de alguma forma naquelas personagens que levaram Jesus à morte. Mas também foi por amor a nós, foi para a nossa salvação. Que Jesus quis padecer, para nos poder dar, na sua morte, a vida sobrenatural. Quem és tu? Quem és tu diante de Jesus? Quem és tu diante deste drama que todos os anos se repete diante dos nossos olhos, para que o nosso coração se dê conta do seu pecado, para que o nosso coração se dê conta da necessidade da contrissão. Porque este relato deve ser, para cada um de nós, uma ocasião de conversão. Para dizer, Senhor, já não te quero ofender mais. Senhor, já não quero ser, mais uma vez, um daqueles que te matou, mas quero estar ao teu lado, quero participar da tua glória e, para isso, quero que a tua vida seja vida em mim também. Sim, é verdade. Tu e eu somos anás e caifás quando julgamos e condenamos o nosso próximo. Se calhar, às vezes, até só em pensamento, mas, quando o fazemos, estamos também, de algum modo, a julgar e a condenar Jesus. Sim, tu e eu somos pilatos quando somos cobardas e deixamos que um inocente seja condenado e o não defendemos. Foi isso que ele fez. Bom, se o Pilato sabia da inocência de Jesus, mas não quis, pura e simplesmente defendê-lo. Não quis libertá-lo. Tu e eu somos como Pedro. Quando que, por respeito dos humanos, negamos o Senhor. Quando nos envergonhamos de dizer que somos cristãos. Quando, se calhar, até prescindimos de ir à missa só para que não façam troça de nós, não nos chamem viatos ou coisas piores. Também, quando isso acontece, estamos como Pedro a negar Jesus na altura em que o Senhor mais precisava da nossa amizade. Sim, cada um de nós é também como Judas que atraiçoa o Senhor, apesar de ser seu apóstolo. Quando não vamos à missa dominical por preguiça. Quando, se calhar até, e Deus não permita que tal aconteça, recebemos Cristo na comunhão sem estar devidamente preparados, porque temos consciência de algum pecado grave ainda não absolvido na confissão. De facto, essa nossa atitude, esse nosso gesto, que embora pareça um gesto de amor, como o beijo de Judas, na realidade é um ato de traição. Deixe-me pedir perdão a nosso Senhor por todas as vezes que o não soubemos receber com aquela pureza interior, aquela dignidade, aquela devoção que era suposta. Deixe-me pedir perdão a Jesus, toda vez que por respeitos humanos o negámos, como Pedro. Deixe-me pedir perdão a Jesus por todas as vezes em que a cobertia permitiu que não ajudássemos alguma pessoa próxima que precisava de nós. Deixe-me pedir perdão a Jesus por todas as vezes como o Caanás e o Caafás julgámos alguém e se calhar o nosso coração o condenámos também. Mas se este drama tem, como certamente tem, tantas pessoas que se portaram mal naquele momento difícil e dessas pessoas não temos dificuldade de nos encontrar a nós também, também é verdade que há exemplos que nos estimulam, exemplos que nos maravilham, exemplos que devemos fazer, regra da nossa vida também. Pensa na mulher, aquela que, segundo a tradição, agora se designa por Verónica, ela aproximou-se de Jesus, enxugou o seu rosto e nosso Senhor deixou impressa naquele pano a sua face. Vamos pedir a Jesus que ele nos ajude, para que também nós, diante de qualquer pessoa que esteja em sofrimento, saibamos ser para essa pessoa, nesse momento, um consolo, uma ajuda, saibamos ter uma atitude de caridade. Também sabemos daquele homem, o Cireneu, cujo nome, de facto, nos foi dado, Simão, sabemos até que era pai de Alexandre e Rufo, mas não sabemos muito mais dele. Mas sabemos que ajudou Jesus a levar a cruz. Vamos pedir a nosso Senhor que ele faça de nós outros Cireneus, porque, através do nosso trabalho, sabemos também ajudar aqueles que mais precisam de nós. Sabemos também que, se quase todos os apóstolos abandonaram Jesus e Judas o traiu com o seu beijo e Pedro o negou por três vezes, João esteve aos pés da cruz do Senhor, acompanhou-o até ao fim, o discípulo amado, que foi fiel, fiel até ao fim. Vamos pedir a Jesus que nos faça igualmente fiéis, não só quando as coisas correm bem, não só quando é fácil ser cristão, mas também nesses momentos difíceis, porque é nesses momentos que temos a ocasião de dar uma prova da autenticidade do nosso amor. E olhemos, por último, para a Nossa Senhora. Ela, como dizia São José Maria, que não está presente nos momentos da glória de Jesus, por exemplo, não a vemos na entrada triunfal do Senhor em Jesus além, sim, está ao seu lado, ao pé da cruz. Talvez tenha ouvido até coisas muito desagradáveis. Pessoas, se calhar, disseram, agora está ali aquela mãe a chorar, melhor teria sido se ela educasse bem o filho para não o ver agora crucificado. Nossa Senhora tinha que ouvir isso, mas mais do que isso lhe doía o sofrimento de Jesus. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê os mesmos sentimentos que a mantiveram de pé junto da cruz do Senhor. E vamos pedir a Maria que faça de nós outros Cristos e até o mesmo Cristo. Deus, graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me caso nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedai por mim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto